E aí galera, falei pra vocês que ia falar qual que eu tava trabalhando, como vocês podem ver isso aqui é continuação na igreja, no mesmo lugar de sempre, só que o que mudou foi uma coisa que eu não tava esperando. O que mudou foi que o meu chefe se aposentou e abriu-se uma vaga pra mim aqui na igreja como supervisor geral da manutenção. E, tá vendo o nome do meu chefe ali? Assaulting Manager. Ele ainda tá ali, meu chefe foi embora até quinta-feira passada, ele saiu. Mas abriu-se uma vaga e quatro pessoas aplicaram e eu fui uma delas. E, me escolheram. E já tem um mês que eu tô trabalhando aqui, como gerente geral da manutenção. Ano passado, eu e a Vanessa a gente tava orando bastante, porque a gente não sabia o que que Deus ia fazer. A Vanessa sempre falava pra mim, eu não sei o que que Deus ia fazer, mas Ele ia fazer alguma coisa. Porque quando ela ficou grávida e ela parou de trabalhar, as contas iam ficar bem apertadas pra poder pagar as contas e tudo. A gente ia conseguir pagar mais ali. Só eu trabalhando com o neném e ela não trabalhando. Então, a gente tava acreditando em Deus, né? E a gente colocou tudo nas mãos de Deus. E no momento certo, na hora certa, tudo aconteceu. Meu chefe falava pra mim que ele nunca ia se aposentar, porque ele é daquele tipo de cara que tem 65 anos. Mas ele não consegue ficar parado, acorda 5 da manhã, 6 da manhã. E ele tem que trabalhar, ele tem que fazer alguma coisa. Então... Ele dizia pra mim que não ia se aposentar. E, de uma hora pra outra, ele decidiu se aposentar. Falou que ia pro sul, pra Carlinhos do Norte, eu acho. Mais pro sul do país. Pra ficar mais perto da família, dos filhos, né? Dos netos. E se aposentou. E me recomendou pro trabalho. Falou que... Que a vaga estaria aberta, que pra mim ia aplicar. E... Eu não tava pensando nem em aplicar, porque eu nunca fui de trabalhar atrás de uma mesa. Sentado numa mesa, resolvendo papelada, pagando... Fazendo negócio de conta e... Nunca trabalhei assim. Eu sempre trabalhei na construção, eu sempre trabalhei com a mão na massa. Mais com o corpo, mais com as mãos e menos com a cabeça. E eu falo, ah, esse trabalho não é pra mim, não é pra mim. Aí ele falou, não, aplica, Felipe, aplica. Não, vai que você consegue, vai que é pra você, vai que é isso aí que Deus tem pra você. Eu falei, ok. Aí comecei com a minha cavaneça, comecei com o meu pai. Falei com algumas pessoas e as pessoas falaram pra mim aplicar. Se não fosse Deus, não ia sair. Então, eu apliquei. E eu queria dizer pra vocês que tinham pessoas mais qualificadas do que eu. Porque eu não tenho experiência no assunto. Tenho pessoas com mais tempo de experiência do que eu. E até com faculdade e eu só tenho segundo grau e me escolheram pro serviço. Então, é Deus que faz as coisas na vida da gente. E hoje eu tô nessa posição, meu salário aumentou bastante, consideravelmente. Agora a gente tá conseguindo mais do que pagar as contas. Então, Deus proveu tudo na hora certa. Como sempre, tudo na nossa vida, Deus proveu. E é isso. 3 e 15 da tarde. Parei o carro aqui agora, graças a Deus já tô em casa. Meu horário agora é das 7 da manhã. Às 3 horas da tarde. 10, 15 minutos eu tô em casa. E eu tava lembrando que as pessoas estavam falando pra mim. Algumas pessoas me criticando, falando que... Por eu não ter uma faculdade, né? Por que eu não tenho uma faculdade se eu já sou cidadão americano? Esse... Deixa eu fechar o carro. Eu sou cidadão americano e... Por que eu não estudei, me esforcei e tudo? E as pessoas nem se deram ao trabalho de assistir o vídeo falando da nossa história, minha e da Vanessa. Tudo que a gente passou, as vezes que eu tive que ir pro Brasil, ficar no Brasil, a companhia que eu tinha aqui, as coisas que eu fazia aqui. E simplesmente não, não deu. Quando saiu o meu documento, eu já tinha, basicamente, uma... quase uma esposa, né? Minha noiva. E... E não deu pra mim fazer faculdade. E antes disso eu não tinha condição de pagar. E quando eu tive condição de pagar, eu fui pro Brasil. Acabei perdendo a companhia e tudo. Então... É isso. Só que eu queria dizer pra vocês que com Deus você não precisa de faculdade. Com Deus ele abre a porta onde ele quer abrir e ele faz aquilo que ele tem que fazer. Esqueci o negócio ali no carro. Mas é isso. Faculdade ajuda, ajuda. Mas... É igual meu irmão. Vai vir, se você ver esse vídeo eu vou falar de você. Meu irmão não tem uma faculdade. Mas Deus nunca deixou meu irmão ficar sem trabalho. Muito pelo contrário. Ele trabalhou numa companhia que pra trabalhar precisava de um mestrado na GE. E ele era apenas um menino, um garoto. Tinha saído do segundo grau. E Deus deu o trabalho pra ele na GE. E a coisa foi rolando, rolando e ele veio pra igreja. Que também precisava de faculdade. E ele trabalhou aqui sem faculdade. E como eu falei pra vocês, pessoas com faculdade aplicaram pro trabalho. E eles me escolheram. Porque quem dá o trabalho e que abre a porta é Deus. Não é a nossa capacidade. Então... Um dia eu vou ter uma faculdade. Vou fazer uma faculdade. Numa área que eu... Numa área que... Que vai ser útil pra minha vida alguma coisa. Pra falar das coisas de Deus. Mas... Não é uma faculdade de engenharia... Uma faculdade qualquer. Só pra ganhar dinheiro. Mas é uma faculdade que vai me ajudar. A... Fazer alguma coisa pra Deus. Então... Deus coloca a gente aqui nessa terra... Pra isso. Não só pra ganhar dinheiro. Viver uma vida boa. E... Com a sua família. Mas... Com o propósito que ele tem pra nossa vida. E... Enquanto a nossa vida vai rolando... E os propósitos de Deus... Vão se cumprindo aos poucos... É... Deus vai te abençoando. Deus não vai deixar você ficar desamparado. No ano de escola ali. Eu peguei... Eu levei a câmera hoje. E o tripé, ó. Fui mais cedo. Vou fazer um time-lapse. Vamos ver se eu consigo colocar esse time-lapse nesse vídeo. Talvez eu já até... Já até... Já tenha... Já tenha até colocado. Vai ser um time-lapse do pôr do sol. Na verdade não do pôr do sol. Do pôr do sol passando com a nuvem. Vamos ver se vai funcionar. Eu fiz como o vídeo. É isso aí, galera. Obrigado por ter curtido esse vídeo. Assistido o vídeo. Se você chegou até aqui. Considere-se um vencedor. Porque... Não, tô brincando. Tô tentando fazer vídeos diferentes. E ouvir a opinião de vocês. É... Eu sei que esse vídeo aqui... É mais um vídeo pessoal, né? Tudo que eu falei nesse vídeo... É... Experiência própria. Pessoal. Quando eu falei do... Da faculdade. É... Não pense que eu tô falando pra ninguém, né? Que você... Não deva fazer a sua faculdade. Pelo seus motivos. Tudo que eu falei nesse vídeo é... É opinião pessoal, né? E aquilo que eu tenho pra minha vida, né? De fazer o meu futuro. Então... Deus tem nos abençoado. Deus tem sido com a gente. Eu tenho dado glória a Deus sempre por isso. E... O melhor de Deus ainda tá por vir. Na minha vida, na tua vida. Confio em Deus. Queira no Brasil ou aqui nos Estados Unidos. Onde quer que você esteja. Que... Coloca a tua vida nas mãos dos senhores. Os teus planos vão ser... Concretizados. Tá? Um abração pra todos. Fiquem com Deus. Até depois. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. E aí